O alvo do segundo ataque nesta semana eram os três micro-ônibus que levavam os funcionários da Suprema Corte Afegã para casa. Mas entre as vítimas da bomba que explodiu esta manhã em Cabu, estão crianças. De acordo com a polícia, além dos mortos, mais de dez pessoas ficaram feridas no segundo ataque à cidade somente nesta semana. Ontem, sete rebeldes talibãs, incluindo homens-bomba, invadiram o principal aeroporto de Cabu. Na Síria, dois homens-bombas se suicidaram no centro da capital Damasco, matando outras 14 pessoas. O ataque aconteceu próximo à estação de polícia, na Praça Marjé, no centro comercial da cidade. Outras 30 pessoas ficaram feridas.